Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazari, pessoal, tamo de volta aqui com Shadow of Tomb Raider, vamos continuar nossa caça aos desafios aí, então vamos lá, não esquece de deixar aquele like pra fortalecer o canal se vocês gostarem do vídeo e também não se esqueçam de visitar o Instagram do canal aí que eu deixei no link da descrição, beleza? Então vamos lá e roda a vinheta! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!